O Piauí finalmente recebeu carteiras de vacinação. Parece uma coisa boba, né? Aquela carteirinha, sabe aquela carteirinha que você tem aí na sua casa, que a sua criança tem? Carteirinha da criança, aquela que você guarda, vai sempre atualizando, cada vez que o seu filho vai tomar uma dose da vacina, daquelas vacinas que estão disponibilizadas no SUS. Pois essas carteirinhas chegaram ontem à Secretaria Estadual de Saúde. Parece um ato de rotina, não é verdade? E deveria ser mesmo um ato de rotina. Chegarem novas carteirinhas para substituir aquelas que já acabaram, né? Para repor, melhor dizendo, repor o estoque daquelas que acabaram. Mas acontece que não é bem assim. A caderneta de saúde da criança, ela não chegava ao Piauí e aos demais estados brasileiros, sabe desde quando? Desde 2020. Era uma forma do governo federal desestimular a vacinação. Nós sabemos que havia uma política pública de não incentivo à vacinação. Tanto que as coberturas vacinais para diversas doenças, elas baixaram muito. E aí, agora, finalmente, foi recebida esse estoque, essa renovação do estoque. Vamos falar aqui mais sobre essa carteirinha, porque é o seguinte, a criança já começa a utilizar desde o nascimento, naqueles primeiros imunizantes, permite também aos pais e profissionais de saúde acompanharem de uma forma mais precisa a saúde das crianças, cada vacinação que é aplicada. Além disso, a carteirinha também tem informações sobre toda a situação vacinal e de saúde também, não é só de vacina, é de saúde também. O Piauí recebeu mais de 36 mil unidades do documento que vão auxiliar e permitir esse acompanhamento de todo o crescimento e o desenvolvimento infantil. Esse material será enviado às regionais de saúde já a partir da próxima semana. Do total de cadernetas enviadas, 18 mil são cadernetas de saúde para meninas e 18 mil é dividido para meninos. Os 224 municípios serão contemplados. Então, o Estado ficou quatro anos sem receber caderneta de vacina, quatro anos, desde 2020 que não eram enviados. Então, você veja que o método de desestímulo à vacinação no Brasil, ele era bem pensado e ele não era só, não se dava só através de falas do ex-presidente. Ele se dava no dia a dia, no não cumprimento de ritos que eram burocráticos, faziam parte da dinâmica do Ministério da Saúde. Por esta situação específica das carteirinhas é que a gente percebe que essa situação, como é que essa situação se dava. E é, de fato, muito triste que isso tudo tenha acontecido, que tenha tido uma influência grande, bastante significativa na forma como os pais levam os filhos para vacinar. Muitos deles acabaram aderindo a esse movimento antivacina que existe, infelizmente, no mundo e que, é claro, acaba sendo um motivo a mais de preocupação.